Comberta, 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 comberta Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu fiz o pitch Passa nove anos só? Eu fiz cinco, oito anos É o card shopping, é o card shopping lá É o card, partilhação do gelo É pra mim, é pra mim É a partilhação do gelo lá, mano, se for deu Com quem será que o Roberto vai casar? Patinação do gelo ontem. Eu vi. Patinação causou... É a minha. É, fica chamando pra patinar. Sempre é com a minha. Quem será? Patinação do gelo. Eu errei por quê? Caralho. Que coisa desse primeiro pedaço? Uhul! O Roberto vai começar o bolo. O Roberto vai estar bravo. Aqui ó. Vai junto. Se não, pode armar que nem está bravo. Não, pode. Vai, vai. Não é porque esse choqueiro... Vou comer o bolo dentro, não deu certo? É do meu bolo dentro. É do meu bolo dentro. Ó, com o peito. É do meu bolo dentro. Lúcia Sarto! Lúcia Sarto! Lúcia Sarto! Isso não morreu. Isso não morreu. Isso não morreu. Isso não morreu. Depois deu. Depois deu. Tia, até o meu bolo dentro. Olha o meu não precisa nem ser o meu bolo. Chegou a hora dele agora. Tira a balda ou o morango? Cadê você? Ei, ei, ei. Tira a balda ou o morango. Olá, eu não queria o meu bolo dentro. Eu queria o meu bolo dentro. Eu queria o meu bolo dentro. Olha, não precisa ser o meu bolo dentro. Próximo aniversário, Caio? Primeiro pedaço de quem? Meu! Ele foi comprado já. Ele dá pra mim, dá pra mim. Agora eu fui dar pra ele. Não sei quem dá o primeiro, né? Vou dar o primeiro, ele faz não. Já pensou? Você não quis, Caio. Cadê o meu bolo dentro? Tia! Amanhã, Tia! Amanhã, Tia! Amanhã! Meu segundo pedaço de especial. Ah, não, depois é eu. Depois é eu. Olha a Amanda. Na ponta. Depois é eu, né? Tia! 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 Tia!